O cara é chato mesmo, sai da f... Aí, boa! Nossa, agora, claro, né? Claro, claro que o Randy fez isso! Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa colônia dos Arco-Técnicos em busca do Arco-Nexo. Percebam que eu estou praticamente na sequência do episódio passado, né? Não deixei rolar nada aqui depois, pode ver que está todas as coisas aqui largadas aqui no chão. Mas eu vou fazer um esqueminha para levar isso aqui rapidamente de volta para lá. O Pedro, será que ele consegue carregar tudo isso aqui? Diversão 18, ele é o único que está acordado agora no momento. Eu vou montar uma caravana aqui. Deixa eu fazer aqui, pode ir para qualquer lugar aqui, montar a caravana, pode ser para cá. Vou montar, aceitar, só o Pedro que está acordado. Eu quero que o Pedro pegue... Ah, peraí que está fora da área lá, né? Peraí que tem que colocar isso aqui dentro da área de casa ou dentro de um armazenamento, né? Só dentro da área de casa é o suficiente, acho que agora já dá. Deixa eu ver aqui, bimba, aceitar, Pedrão, ok. Suprimento de viagem, agora sim, consigo colocar tudo? Ih, rapaz, o Pedro só carrega 35kg. Ele mal, ele carrega metade dessa carne aqui. Então vamos colocar mais gente. Então o Pedro, o Xuxu, pegar as duas escravas. 105kg, será que é o suficiente? Chegar tudo? Não, peraí, arroz não, burro. Arroz, você nem tem arroz lá. Arroz, baga também não. Pega medicina, tem medicina lá? Não, né? Não, colinha de fumo, pega também. Não tenho como ver onde está? Não, né? Não, só atrás só. Só atrás, atrás, psicóide não. É só isso aqui mesmo, na verdade, não tem nada a ver isso aqui. É só isso aqui, o resto que está lá eu trago depois na mão. Só enviar. Ok, aceitar. Volto para a base. E vamos acelerar. Ele está nesse Psycho Bloom, né? O Psycho Bloom é referente às plantas, né? Parece que as plantas crescem mais rápido. Opa! Olha aí, até que enfim, missão do Arconexo. Renistia está procurando expandir seu território. Eles estão interessados em assumir high-tech com toda a sua riqueza. Caso você aumente sua riqueza total para 350 mil, eles levarão seu assentamento. Em troca, eles oferecem você parte do mapa que mostra a localização de um antigo Arconexo. O Arconexo é considerado um canal através da qual super inteligência arco-tecnológica... Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui que eles estão indo embora. Vamos cancelar a... Cancela? Cancela. Ela não pegou nada? Aí, aproveita que vocês vão passar por... Ah, tinha pano aqui para levar. É... Prioriza o transporte do pano. Persephone prioriza o transporte. Tinha combustível, eu nem vi. Prioriza isso aqui. Aí, eles conseguem carregar o restante depois. O mais importante, eu já peguei aqui que era a comida que estava do lado de fora, né? Voltar aqui para as mensagens. Vamos lá. Permissão. O Arconexo é considerado um canal através de qual super inteligência arco-tecnológica influencia o mundo físico. Caso você pudesse invocar o seu poder, o que aconteceria poderia ir além da realidade física. Renistia apenas tem um pedaço do mapa. As outras partes são mantidas por outras facções. Se você aceitar a oferta, os foros da lei tomarão posse de high-tech, incluindo todos os itens e pessoas. Eles terão... Eles trarão 5 de seu povo e 5 de seus animais para qualquer lugar que você quiser no planeta para iniciar uma nova colônia. Mais tarde, você poderá trocar com outras pessoas pelas duas partes finais do mapa. Ok. Então, eu preciso ser aliado de Renistia de novo. Acabei de dar um preju para os caras monstros. Monstros. Mas eu preciso mandar lá. Eu preciso que eles sejam meus aliados, né? Não agora, na verdade. Mas seria interessante já deixá-los com meus aliados. Então, vamos carregar isso aqui. Itens. Eu vou mandar para eles toda a minha refeição embalada. Vamos ver quanto é que eu consigo. Na verdade, isso não é toda, né? Eles estão soltando ainda ali. Vamos acelerar um pouquinho. Tem item para cacete aí. Beleza. Vamos mandar toda a refeição embalada para ver o que acontece. Carregar. Itens. 80 refeição embalada. Vamos ver quanto é que a gente consegue de... Confirma. Será que é muita coisa? Prioriza. E Persephone prioriza. Acelera. Estranho, né? Descarregar o quanto? Vamos instalar aquele mod do Howler. Howler Plus, né? Se eu não me engano, acho que é. Fazer esse tipo de tarefa aqui mais fácil. Aí manda tudo. E eu tenho que carregar isso aqui de combustível ainda. Não chega lá em Renistia. Aí. Renistia está longe pra caramba. Eu ia ter construído outra cápsula. Seria mais rápido. Aí. Está carregado. Persephone foi carregar o combustível. Acho que já dá, né? Grupo de lançamento. Cadê? Ah, não foi combustível suficiente. Droga. Esperar mais um pouco. Opa. Mais 54. Vai dar. Beleza. Carrega. Ali, Persephone, por favor. Completa o tanque ali. Aí, boa. Está carregado. Vamos enviar para Renistia. Ui, mais 80. Ô, louco. Você tem tudo isso? Eu vou... Vai ser a mais, não vai? Eu não sei o que acontece se der a mais. Eu não quero arriscar. Vai... Tá bom, vai. Mas eu sei que cada refeição me dá mais um. Beleza. Mandou a cápsula. Vamos ver lá no mapa. Ela indo. Cadê? Aqui, ó. Velocidade da luz. Isso é na velocidade mais lenta do jogo, né? Então, é muito rápida a cápsula. Muito rápida. Acelerar um pouquinho. Beleza. A relação foi de menos 27 para 57. Ué? Estava menos 27? Não. Cadê? Tem algo errado? Estava menos 27? Não estava menos 27. Ok. Então, tá bom. Tá bom. Fui trollado. Eu estava comentando e o meu vacilo foi que... Cristiano, aparenta que você está aí e prioriza o transporte do pano aí. Será que você passou perto? O meu vacilo no episódio passado foi ter colocado o Pedro para atirar com a SMG. Eu devia ter pego uma arma de calibre mais potente. Transporta o pano aí. Eu devia ter pego uma arma de calibre mais potente para dar menos tiros no bicho. Eu dei muito tiro. Eu construí outra cápsula aqui. Pedrão, prioriza esse projeto aí. Aí, beleza. Então, agora eu vou ter que mandar mais coisa para os caras, né? Então, eu já tinha vendido metade da... Eu perdi muita amizade com eles porque eu dei muito tiro no bicho. Se eu tivesse pego uma arma de calibre mais potente e tivesse dado, sei lá, 2, 3 tiros, eu teria perdido muito menos. Então, um ótimo atirador com uma arma de grosso calibre, se você acertar no lugar onde vai imobilizar o bicho de uma vez, você perde o mínimo possível de amizade com os caras. Quanto é que eu consigo levar disso aqui? Não, aí é muito, né? Eu vou entregar tudo para os caras. Entrega... Shift, Ctrl. Aí, vamos ver. Metade. 1.140. Tá bom. Confirma. Prioriza. Prioriza. Todo mundo agora. Não faz auxiliano. Prioriza. O que aconteceu, cara? Ah, ela está fazendo ainda o tratamento de cura, né? Falta 4 horas, olha aí. Nicole, prioriza. Cristiano, prioriza. Samuca não faz. Chumo não faz. Pedrão, prioriza. Quero ver quanto tem aqui dentro. Ih, rapaz, ainda falta muito ainda. De novo. Prioriza. Prioriza. Esse negócio é infinito. Maurão, prioriza. Kelly está deitada. Nicole já está vindo. Mas assim que ela entregar, eu já vou mandar ela aí de novo. Prioriza. Cristiano. Chumo não faz. Samuca não faz. E o Pedro. Quanto falta? Vamos ver quanto dá já? Mais dezoito. Não é o suficiente. Ele vai precisar mandar mais coisa. O que eu posso mandar? Um pouco de combustível, né? Eu tenho bastante combustível. Vou mandar 150 combustível. Isso aqui vai dar certo se eu fizer da maneira correta, né? Eu fiz meio nas coxas. Eu fiz meio no susto. Então, cancelar car... Ah, não, Marcelo. Aí você foi burrão, mano. Aí você foi burrão. Aí não dá certo mesmo, não. Coloca aí. 1.200 e... 1.200 combustível. Aí foi burrão até umas horas, hein, mano? Acho que eles vão conseguir colocar lá dentro, lá de volta as coisas. Vamos acelerar. Ó, a Kelly terminou. Vamos ver aqui como é que ela ficou em termos de saúde. Hum, não curou o ombro dela. Não curou? Ela estava no ciclo de cura. Ela estava no ciclo de cura. Eita, invasão. Vários grupos separados. Piratas da Agonia. Parece que eles querem usar sapadores para fazer um túnel. Ok, vamos ver onde eles vão cair primeiro. Quais são os mais perigosos aqui? Tá, eu tenho munição. Dá para tentar espalhar esses tiros aqui. Eu tenho 5 munição para botar fogo nos caras. Por aqui por cima eu estou mais protegido. Aqui embaixo eu estou menos protegido. Dependendo de por onde eles for tentar entrar, pode dar bem ruim para mim. Caramba, dividir grupo assim é fogo, hein, mano? E os caras vão vir direto. Será que dá tempo? Usar morteiro. Usar morteiro. Usar morteiro. Usar morteiro. Usar morteiro. Usar morteiro. E usar morteiro. E vocês vêm para cá. Será que dá tempo? Aqui embaixo caiu 2, 4, 5. Eles vão vir por onde? Por aqui? É, eles vão vir em direção à cama. Não vai dar tempo de usar o morteiro. Não vai dar tempo. Eu vou ter que segurar esses caras lá embaixo. Já faz o comando de combate. Eles vão vir por aqui. Deixa eu ver o que eles vão aprontar. É, acho que se eu ficar aqui vai dar bom. Os outros estão fazendo o quê? Beleza, separaram. Ok, isso aqui vai me dar o tempo. Não vai dar nada. Já passou ali. Tá bom, vamos lá. Pedrão aqui, Cristiano não dá pra pôr ali. A Ana vem pra cá. Como é que tá a situação? Caramba, viu, mano? O Mauro tá no lugar certo. A Kelly vem pra cá. Nicole vem pra cá. Ok, acho que aqui dá bom. Só vou mandar o Pedro um pouco mais pra trás, que ele tá muito perto. E o Gabriel sai daí. Cristiano vem pra cá. Caramba, os caras entraram primeiro por cima, mano. Mas que filha da mãe. Vou deixar 4 aqui. Será que é o suficiente? Vou pegar essa galera aqui. Eles vão vir direto na cama. A cama tá aqui, ó. E o cara tá com granada de fumaça, né? Beleza, o Samuka tá aqui. Ele tem atordoamento. Dá pra segurar. Onde é que esse cara vai? What? Tacando corpo a corpo, cama de lá. Ele tá vindo na cama dos escravos. Eles tão... Me ignoraram. Vai pra cima, pô. Vocês tão vacilando aí, mano. Derruba. É pau. Caramba, viu, mano? Os caras simplesmente me ignoraram. Piratas da agonia decidiram roubar o que puder e partir. Quem decidiu roubar o que puder e partir? Não são vocês. E agora? O maurão caiu, brabo. O cara tá de sniper ali, mano. Pô, mas vocês não vão dar um hit no cara? E aí, deu bom aqui? Samuka. Caramba, os caras vão direto. Não, mas o cara não tá nem aí. Segura esse cara aí. Tira na cabeça. Ataca aqui. Pedrão caiu também. Vai Billy. Ok, aqui deu bom. Aqui eles desistiram. E aqui, como é que tá? Ixi, Maria. Cristiano caiu. Falta aqui ainda, mano. Tem que pegar esse povo aqui que tá no melee. Preciso de mais gente melee. Preciso de armas melee, né? Desistiram também. Resgata. Resgata. Nossa, o cara tava com a arma ali de... Cê é louco. O cara tava com a granadona ali de parar tudo. Ok, peraí. Persephone. Resgata o povo. O mauro foi o primeiro a cair. Resgatar. Resgatar. Aí, boa. Mano, você tá no caminho, velho. Não sei se você percebeu. Mas você tá muito no caminho. Pau no tomoco. O cara é chato mesmo. Sai da... Aí, boa. Nossa. Agora. Claro, né? Claro. Claro que o Randy fez isso. Quem é que vai poder apagar esse fogo aí? Chumo, como é que você tá de saúde? Você não vai morrer não. Então, você vai injetar esse suco turbo. Nicole. Você morre em 12 horas. Você vai injetar o suco turbo também. Se você não morre, injeta o suco turbo. É um de cada vez só? Aí. Gabriel. Resgata o Cristiano. Meu Deus do céu. Socorro. Esse afetando aí. Vai queimar ali. Ainda bem que os tijolos, eu acho que não queima, né? O Sky tá indo embora. Não tentou roubar nada. E os piratas aqui tão indo embora, né? Beleza. Caramba, bicho. Que filha da mãe. Injeta. Libera. Vai. Vai, 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 vai. Ana. Morre. 24 horas. Injeta. Tá aqui, filho. Onde você vai, Nicole? Não, mano. Você vai apagar o fogo. Você não apaga fogo? Não, não é possível. Ela não apaga fogo. Ai, meu Deus. Kelly. Você morre em quanto? Morte em 14. E o Pedro? Morte em 3. E o Mauro? Morte em 4. Não, peraí. Não pode, não. Tem medicina? Quase não tem, mas vamos priorizar tratando e priorizar tratando. Sem medicina. Vai sem medicina. Tem que evitar a morte. A gente tem ótimos hospitais. Libera o povo. Libera as armas. Aí, apagaram, apagaram. Meu Deus do céu, socorro. Brandy, maldito, mano. Ele ainda mandou uma porcaria do negócio aqui dentro. Aqui, mano, explodiu. Não dá pra acreditar num bagulho desse. Mano, morre em quanto? Ok? Cristiano. Morte em 3. Maurão. O Maurão não morre mais. Prioriza tratar Cristiano. Persephone não morre. Como é que tá a galera de morte? Persephone tá bem. Morre em 23 horas a Ana. Tá vivo, tá vivo. Kelly, morte em 14. Nicole, morte em 10. Cristiano, tratado. O que ele perdeu? Perdeu o dedinho do pé. Perdeu a perna esquerda do Cristiano. Olha aí que beleza. Samuca tá de boa. Chumo também tá de boa. E o Pedro morre em 5, mas tá sendo tratado. Nossa senhora, o Randy fez questão de deixar sua marca hoje. E você, se você não conseguir fugir, eu pego você ainda, mano. Pera aí. Pera aí que vai... Deixa eu só salvar essa galera aqui. Pedrão, morte em 10. Ok. Ana. Cadê a Ana? Cadê a Ana? Mas já tá deitada já. Salvou o Pedro? Salvou. Prioriza tratando a Ana. Maurão tá vivo. Chumo tá vivo. Cristiano tá vivo. Nicole tá sendo tratada agora. Samuca tá vivo. Gabriel tá vivo. Meu Deus do céu, mano. Falta só... Falta nada, né? Caramba, mano. Que desgraceira foi essa agora. O bicho pegou. Meu amigo. Deixa eu colocar aqui todo mundo aqui pra repousar. Já tá no 1. Inclusive o Gabriel vai repousar também, Gabriel. Nossa senhora. Cadê o robô? O robô não tá limpando nada. Vagabundo. Tá limpando sim. Se ele podia começar pelo hospital, né? Mas ok. O cara vai conseguir fugir mesmo? Não vai. Ele vai cair de dor. Ele não faz artista nem intelectual. Tem 10 de social e 10 de tiro. Corpo a corpo 9.52. É um bom atirador. Um bom atirador. Bom, o bom é que deixaram isso aqui pra mim, né? Lançador de foguete triplo. Isso aqui vai me ajudar em uma invasão futura aí. Deixaram também. Ó, deixaram uma carbine aqui, ó. Rapaz... Vou acelerar aqui um pouquinho. Descudir o colapso grave de quem? A Kelly. A Kelly tá sempre colapsando, né? Sempre a Kelly tá ruim. Situação... E pior que ela tá bufada até umas horas. Participou de casamento... Tá 100%. Mas ela sempre, né? É neurótica, né? Ela sempre tá mal. Ok. Deu bom, né? Só a Persephone, que ela não vai ter cama pra se curar. Tem alguém nessa cama? É. Não tenho cama o suficiente. 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho 10 colonos. Caiu. Pegar essa metralhadora leve. Ninguém consegue ir lá pegar esse cara, mano. Talvez o chumo consiga. Porque ele tá bem zaço. O chumo tá bem de boa. Tratando o Gabriel. Eu vou tentar. Vou tratar esse cara aqui. Morte em 5. Eu acho que dá, hein? Acho que dá. Precisa de mais gente. Isso. Mandou aglomerado o mecanoide agora. Isso. Bem no caminho onde o cidadão tava indo lá. Agora sim. Beleza. Aí. Agora sim. Muito bom. O que que é? É um bloqueador solar. Tá ativo em quanto tempo? Já tá bloqueando, no caso, né? Ele já chega bloqueando, eu acho. Ativador de contagem regressiva 9.5 dias. Caramba. Demora. Beleza. Segurar. Meu amigo. Grande tá maluco. Ela se autocurou? Sim. Infecção. Já era esperado, né? Preciso melhorar as condições aqui do hospital. Mandri o louco. Não. Prioriza limpar o sangue aqui. Você tá deitada ou você tá... Tá. Isso. Limpa o sangue. Limpa o sangue. Limpa o sangue. Aí. Tem uns lugares onde eu não consigo clicar com o botão direito pra limpar o sangue. Tá. O que que eu preciso fazer agora? Agora nós temos um problema aqui no mapa, né? Eu preciso criar aqui mais uma área. Codir área. Gerenciar área. Nova área. Renomear. Seguro. Vamos inverter o seguro, né? E vamos remover a área do seguro que é aqui. Aqui não é seguro. Essa área aqui não é seguro. Vocês entenderam que aqui não é seguro? Inclusive eu vou tirar até essa parte aqui. Eu preciso fechar esse muro, né? Será que o mecanoide me acerta daqui? Ah, acerta fácil. Só que ele tá dormindo. Tá dormindo. Então eu posso construir esse muro aqui e eu fico seguro de novo. Porque eles não vão tentar vazar daqui. Quem tá machucado é o Mauro. O Mauro foi o primeiro a cair. Esse bicho desgraçado entrou aqui, mano. Solicitante solicitando ajuda. Caramba, eu não tô conseguindo me movimentar no mapa. Tem um bicho doido aqui. Deixa eu tirar ela daqui. Caçando humanos. Tira ela daqui. Filha da mãe. Tá todo mundo armado? A maioria tá, né? Pegar essa galera toda e matar esse bicho. O Randy começou daquele jeito, né? Aí, vai. Bala. Tordô e bala. Ah, maldito. Todo mundo volta pra cama. Depois a gente vai meter chumbo aqui. Chumbo, eu digo esse chumbo aqui. Isso aí é louco, mano. Olha isso. O que você tá comendo? Fumando. Ok. A galera tá comendo. Beleza. Vamos acelerar aqui de novo. O barato foi louco. Persephone. Cadê a Persephone? Ah, agora ela que deitou na cama pra se curar um pouco. Prioriza limpando o lixo. Prioriza limpando o sangue. Tem mais sangue aqui? Não, né? Já tá limpinho já. 41. 46. Onde mais tá sujo aqui dentro? Prioriza limpando o sangue aqui, ó. Cristiano. Tem sangue embaixo das camas. 52. 58. 63. Pronto. Tá no máximo. Rapaz. Acelera. Esse povo precisa se curar. Alguém vomitou aqui. Como é que tá a infecção do Mauro? Nossa senhora. Esse episódio aqui vai ser só pra 21%. Mas ele precisa continuar deitado que eu quero que a infecção sale o mais rápido possível. O Mauro pegou a recarga neural ali. Tô pra cama. Simplesmente parou todo o meu processo de evolução, né? Por causa disso. Eu poderia até tentar. Discurso do líder? Não. Foi feito faz pouco tempo. Então não. Mano, por que que você tá indo aqui embaixo? Por que que você não fez aqui, ó? A Ana tá full curada já. O Raul não cercado. Ah, eles abriram aqui, né? Vamos construir aqui. Por onde eles passaram? Pera aí. Se eles passaram por aqui? Ok. Tá bom. Gabriel se curou. Pedrão se curou da capacidade de andar. Gabriel se curou totalmente. Ele tá com a picareta. Tá com a picareta. Pedra a espaçonave, ok. Tá com a picareta. Gabriel também. Eles não caíram, né? Eles mandaram muito bem. Mauro já pode pegar a picareta de volta. Porque o Mauro, ele caiu. Opa, agora eu tenho um sniper. Pobre. Mas eu tenho. Aqui a picareta do Gabriel aqui. Não, não é o Gabriel. É o Mauro. Nicole tá armada. Kelly tá armada. Cristiano tá sem arma. Vamos mudar essa SMG pra ele. Samuca tá ok. Shumo tá ok. Vamos trocar as armas, né? Shumo pode pegar essa carbine aqui. Carbine. Gostei dessa roupa. É tipo rasmat, né? Ou é uma burca? É uma burca, pô. Não, é rasmat mesmo. Aqui, ó. Rasmat. E o Pedro vai ficar de sniper? Pedro vai ficar de sniper. Brabo. Precisava era fazer meus rifle de precisão, né? Mas chegou arma melhor aqui, pô. Ele pode equipar essa espingarda automática aqui, ó. Deixa o... Essas armas mais potentes quando a gente precisar. A gente deu trabalho, hein? Meu Deus do céu, bicho. Você é louco. Tá quase todo mundo curado já. Quem vai dar trabalho de curar mais vai ser... O Pedro, né? O Pedro tá bem suado. Teve o rim direito destruído, Pedro. Deu ruim. Agora a filtração de sangue do Pedro tá pela metade. Então significa que ele tem menos resistência. Ah, Pedro. Deu ruim, Pedro. Preciso fazer um rim pra você. Vamos acelerar aqui. Olha lá. Caiu. Ninguém vai tratar o Pedro. Preciso de um rim pra ele agora, mano. É... O negócio deu ruim aqui. Será que o Randy já tá querendo acabar com a série? Nós encontramos minério de urânio. Boa, Gabriel. Mauro. Atualmente ele tá com infecção grave em 90%. Já já ele pega imunidade. Chumbo biólogo se curou. Uh! Comerciantes chamando o povo de gagobá. Gagobába. Gagobába. Chumbo tá indo construir um muro. Não. Veio e agora termina. Chumbo tá inteiraço, mano. Interaço, interaço, interaço. Ele não faz auxiliar. Pior que eu não consegui plantar a maior parte das minhas plantas de cura aqui, né? País de cura. O Raul não tá cercado porque aqui tá aberto. O Kelly se curou completamente. Menos mal. Eles ajudam a tratar o restante. Mais um rifle aqui. Agora que eu vi. Vários corpos. Bom, pelo menos eles conseguiram manter aí o status quo, né? E aí, eu acordo? Mecanoide? Acho melhor acordar, né? Vou acordar os mecanoides. Vamos pegar aqui imobília. Local pra dormir. Não acordou? Acordou. Vamos ver agora o estrago. Agora que eu vi que eles vieram sem muita coisa, né? Aí fica escondido aí pra matar esse mecanoide aí. Matou. Eles são bons no corpo a corpo, mano. Nice. Essa briga vai ser boa, hein? Não tem uma célula de energia pra mim? Pior que não tem. Pior que os múfalos vão embora, né? O que eles tinham aqui? Nada demais. Os múfalos vão embora. Tinha plastiaço e medicina. Uma medicina só. Caramba, vocês são ruins de tiro mesmo, hein, bicho? Nossa senhora. Os mecanoides tão deitando o cabelo em vocês. Será que eu ajudo? Gabriel foi dormir. Chumo. Usar morteiro, chumo. Eu quero que você troque o projétil pra explosão. Chumo. O que mais tá curado? Ana tá curada. Kelly tá curada. Gabriel tá curado. Aproveitar que o bicho pegou aqui, mano. O tiro tá passando por aqui. É só minha. Beleza. Um mecanoide eles derrotaram. Por que eles não vão pra cima, né? Se é contra a gente, eles vêm pra cima com tudo com os melee. Vai. Mete bomba. Episódio tenso. Episódio tenso. Não. O que aconteceu? Ô, mano. Projeto de explosão grande. Copia a configuração e cola. Aí. Vai. Bala. Errou. Nossa senhora. Aí fica difícil mesmo, né? Raudi 2. Acelera. Aê, nice. Acertou o mecanoide. 61. Errou. Caramba, os caras são ruins demais, bicho. Isso porque melhoraram os morteiros, né? Posso tentar socorrer esses caras. Vai. Bala. Fail. Fail. Aí, boa. Nice. 870. Vai, mano. Mete bala lá. O que você vai, chumo? Quem mandou você sair daí? Nossa, meu Deus do céu. Os caras são ruins demais, gente. Admira. Acerta aqui, mano. Ok. Menos mal. Pior que eu acho que o mecanoide vai vir aqui na minha direção. Mas ele tá bem zoado já, esse mecanoide. Pena que os mecanoides não tem um sentidor, né? Tem que deixar ele entrar o máximo possível aqui e pegar ele na porrada. Acerta aqui, mano. Só falta um. 470. Será que vai dar? Tem uma flor embaixo do negócio. Olha, ele tá vindo pra cá, ó. Tá vindo brabo pra cá. Ele vai ter que passar aqui pra tentar me pegar. Então, tá garantido. A gente pega ele na porrada. Acabou com a minha munição. Chumo não encontrou projéteis. Tô bom, chumo. Os caras são ruins demais de tiro, bicho. Olha a quantidade de tiro que esses caras tão dando e não conseguem acertar. Gabriel e Ana. Vai lá, 6-2. Vocês tão humilhinho mesmo? Vai. Cutuca. Ele vai atirar? Não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ana. Tá ignorando? 70, mano. Vai, último tiro. Vai. Sacanagem, né? É muita sacanagem. Ou. Vai, bicho. Continua descendo aqui que você vai encontrar seu destino. Episódio tenso. Episódio tenso. Forrada. Oh, aleluia. Randy não quer conversa, hein? Bloqueador solar me arregaçando aqui, mano. Eu tenho granada pra ir até lá resolver. Mas eu teria que abrir aqui, ó. Pra ir por cima. Porque esse negócio aqui dá cobertura total. Mas o Gabriel precisa descansar. Essa galera precisa descansar. Acelerar aqui. Espero que o Randy não mande mais nada, né? Comida ficou lá pro lado de fora mesmo. Acho que eu não devia ter ativado. Eu devia ter prestado atenção que era comerciante. Era comerciante de tribo, né? Era tribal. Devia ter prestado mais atenção. Devia ter prestado bem mais atenção. Aqui é o tanto de coisa que ficou aqui pra eu pegar. Eu até consigo ir lá e detonar isso aqui, ó. Ah, mas eu achei sacanagem, mano. Putz, não pegou. Caramba, foi 20 tiros aqui de morteiro, mano. Pô. Isso fora os caras que estavam aqui me ajudando, né? Eu achei meio sacanagem aí, viu? Gostei não, viu, Randy? Deixa expressada aí minha indignação. Equipar essa granada de fragmentação aqui. E quebrar esse muro. Vai, Persephone. Eu até poderia ir pela frente, mano. Mas aí eu correria o risco disso aqui me arregaçar. Então vou ir por aqui por cima que aí eu vou... Vou na manha. Nicole tá pegando o corpo e carregando. Isso, muito bom. Carregou o corpo aí pro lugar perfeito. Caramba, ela tá tão ruim assim de movimentação? Não. O jogo tá... Vou ignorar aqui a movimentação. Aí. Nossa senhora. Se demorar mais um pouco pra quebrar, humilde. Vem. Vem, 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 vem. Black Ops. Persephone e Black Ops. Tá, Persephone. Você só tem uma missão só. Só uma. Espera aí. Por aqui, né? Quer acertar uma granada aqui. Só isso, só. Errou. Aí, boa. Ué, não estourou as duas? Tá, vamos fazer o seguinte, então. Quebra por aqui. Ah, ah. Aí você vai quebrar o negócio, né? Sua besta. Ô, tá me vendo? Peraí, gente. Eu tô 100% cobertura aqui. Pra você que tava me vendo. Resolvido. Porra, bicho. Libera. Libera, não. É... Vai pegar sua picareta de ouro. Que par, ganharam um buff, né? Vamos liberar aqui pra pegar essas coisas tudo. Estrutura, não. Produção, não. É ordem, Marcelo. Permitir. Pronto. Caramba, mano. Sofri, hein? Porra, tô desde o começo do episódio só tomando na cabeça, bicho. Caramba. Tá. Cristiano, como é que você tá? Vai comer. O Cristiano tá se movimentando muito lento. Peraí, ele tá se movimentando com uma perna só? Como é que ele tá conseguindo? Aí, Samuca. O que que você vai fazer? Plantar. Nicole. Nicole tá indo comendo. Nicole tá 100%. Não, você não vai alimentar ninguém. Você vai vir aqui, ó. E você vai priorizar essa carga. Mandei você parar. Pra continuar priorizando aqui, mano. Foi tudo já? Não, ainda falta. Será que eu consigo voltar a ser aliado dos caras nesse episódio ainda? Porque tá difícil, viu? Tem coisa ainda pra ir. Mandei 300 combustível. Tá de sacanagem, Nicole. Tá de sacanagem, Nicole. Enche esse bagulho aí, mano. Posso avançar de bandido. Não, não é possível o negócio desse. Quanto tem de coisa aqui dentro já? Acho que é a última carga. Vamos ver. Não é. Preciso liberar ela. Deixa eu ver quanto é que tá dando. 29. 29 é o suficiente? É, né? É. Deixa eu ver. Ações. É, 29 é o suficiente. Vai embora. Rapaz, que treta, meu Deus do céu, velho. Nossa, deu trabalho demais. Todo mundo curado. Menos o Pedro. O Pedro ainda tá um pouco zoado. Quem tava com infecção era o Mauro. Eu preciso começar a fazer minhas partes biônicas agora. Porque deu ruins aço aqui, né? O Pedro perdeu o rim direito. Eu preciso de um rim novo pra ele. Aí, o Renis já voltou a ser meu aliado. Muito bom. É, o que eu preciso pra fazer um rim pra você, Pedro? Eu tenho um braço biônico já, mas eu não tenho medicina pra implantar ele, né? Pra eu fazer minha própria medicina, eu preciso de medicina que deve estar sendo plantada agora. É, o Cristiano tá plantando. Não, continua aí. O que você tava indo fazer? Além de plantar. Jogando bilhar? Não, mano. Você não vai jogar bilhar, não. Continuar plantando. Vai. Planta vagabundo. E o Samuca também deveria estar plantando, né? Mas tá animando o Pedro. O que eu preciso pra fazer? Em termos de manipulação, ele tá quase 100%. Vou adicionar a tarefa aqui de fazer um rim biônico. São 10 plasteaça e 3 componentes avançados. Acho que eu tenho. Acho que eu tenho. Vai, Pedro. Tomar um suco turbo. Mostra aí que você é. Isso. Agora come. Beleza. Almoçou. E agora prioriza aqui. Vamos ver se você é bravo mesmo. Tá indo fazer o braço, né? Pera aí. Vai. Quero ver se fazer agora. Vai, mano. Faz o negócio aí. 10. Isso. Será que demora? Não. Vamos esperar ele terminar. Prioriza. Rapaz, fazer um rim é embaçado. Mas eu acho que eu não tenho medicina pra fazer isso acontecer, né? Vai ficar aí até você terminar. Putz, a Nicole tava com cirurgião. Acabei de perder. Eu tenho que fazer uma perna ainda? Eu tenho o braço biônico, mas eu precisava fazer uma perna pro... Quer saber por que ele para, né? Olha lá. Ele simplesmente para. Ele não quer continuar. Só tem o Pedro na fabricação, mano. Na minha base. Não é um negócio agradável. Pode comer. Comeu. Agora termina. Terminou. O que eu preciso pra instalar esse rim em você? Operações, tarefas... Qual que é o rim? Tá destruído. Rim direito. Aí eu opero o rim errado. Rim direito. Legal. Preciso de... Duas medicamentos e um rim biônico. Ah, ok. É... Não caiu medicina de ninguém aqui? Esses caras estavam tudo aqui sem medicina nenhuma. Isso. Compulsão. Muito bom. Devia dar pra operar com brilho, né? Devia dar pra operar com brilho. Rapaz, não ter plantado a porcaria da erva aqui de cura aqui... Quebrou minhas pernas, viu? Atrasou tudo. Chumo. Chama a Enistia lá. É... Comércio. Traz aí pra mim produtos variados, né? Exóticos não é não. É variados. Mas não veio medicina na outra que eu pedi variado. Mas não vai chegar nesse episódio aqui. Demora um pouco. Variados. Chama o povo. Beleza. Bom, é isso aí, galera. Foi um episódio tenso. Que ele tá aí na compulsão. É... Eu preciso voltar. Eu preciso fabricar aqui o... Trabalhando aqui, ó. Que eu preciso fabricar de novo meus... E a munição. Deixa eu ver se ele tá fabricando a munição mesmo. O que é que ele foi, mano? É, munição que ele tá fabricando. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Espero que no próximo a gente... Né? O que não teve no episódio passado. Teve nesse, né? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.